Lucas capítulo 12 Visto que milhares de pessoas se aglomeraram, a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer, antes de tudo aos seus discípulos, cuidado com o fermento dos fariseus que é a hipocrisia. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo o que vocês disseram às escuras será ouvido em plena luz, e o que disseram ao pé do ouvido no interior da casa será proclamado dos telhados. Digo a vocês, meus amigos, não temam os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vou mostrar a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo que a esse vocês devem temer. Não se vendem cinco pardais por duas moedinhas? Entretanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Digo mais a vocês, todo aquele que me confessar diante dos outros, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante das pessoas será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas, para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Quando levarem vocês às sinagogas ou à presença de governadores e autoridades, não se preocupem quanto à maneira como irão responder, nem quanto às coisas que tiverem de falar. Porque o Espírito Santo lhes ensinará, naquela mesma hora, as coisas que vocês devem dizer. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão, disse a Jesus, Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu, Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou, Tenham cuidado, e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhes contou ainda uma parábola, dizendo, O campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar, Que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse, Já sei. Destruirei os meus celeiros, Construirei outros maiores, E aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi a minha alma, Você tem em depósito muitos bens para muitos anos, Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse, Louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, E o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que a junta tesouros para si mesmo, Mas não é rico para com Deus. A seguir, Jesus se dirigiu aos seus discípulos, dizendo, Por isso, digo a vocês, Não se preocupem com a sua vida, Quanto ao que irão comer, Nem com o corpo, Quanto ao que irão vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, E o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, Que não semeiam, não colhem, Não têm dispensa, nem celeiros. Contudo, Deus os sustenta. Vocês valem muito mais do que as aves. Quem de vocês, Por mais que se preocupe, Pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Portanto, Se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, Por que se preocupam com as outras? Observem como crescem os lírios, Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês, Que nem Salomão, Em toda a sua glória, Se vestiu como qualquer deles. Ora, Se Deus veste assim a erva, Que hoje está no campo, E amanhã é lançada no forno, Muito mais fará por vocês, Homens de pequena fé. Portanto, Não fiquem perguntando O que irão comer ou beber, E não fiquem preocupados com isso, Porque os gentios de todo o mundo, É que procuram estas coisas, Mas o Pai de vocês, Sabe que vocês precisam delas. Busquem antes de tudo o seu reino, E estas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenha medo, Oh pequeno rebanho, Porque o Pai de vocês Se agradou em dar-lhes o seu reino. Vendam os seus bens e deem esmola, Façam para vocês mesmos bolsas Que não desgastem, Tesouro inesgotável nos céus, Onde o ladrão não chega, Nem a traça corrói. Porque onde estiver o tesouro de vocês, Aí estará também o seu coração. Estejam preparados com o corpo singido, E as lamparinas acesas. Façam como os homens que esperam pelo seu Senhor, Ao voltar ele das festas de casamento, Para que logo abram a porta, Quando vier e bater. Bem-aventurados aqueles servos, A quem o Senhor, Quando vier, Encontrar vigilantes, Em verdade lhes digo que ele há de singir-se, Dar-lhes lugar à mesa, E, aproximando-se, Os servirá. Quer ele venha à meia-noite, Ou de madrugada, Bem-aventurados serão eles, Se os encontrar vigilantes. Porém, Considerem isto, Se o pai de família soubesse, A que hora viria o ladrão, Não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, Porque o filho do homem virá, A hora em que vocês menos esperam. Então Pedro perguntou, Senhor, Esta parábola é só para nós, Ou também para todos? O Senhor respondeu, Quem é, pois, O mordomo fiel e prudente, A quem o Senhor deixará encarregado, Dos demais servos da casa, Para lhes dar o sustento, No devido tempo. Bem-aventurado aquele servo, A quem seu Senhor, Quando vier, Achar fazendo assim. Em verdade, Lhes digo, Que lhe confiará, Todos os seus bens. Mas, O que acontecerá, Se aquele servo, Disser consigo mesmo, Meu Senhor demora para vir, E começar a espancar, Os empregados, E as empregadas, A comer, A beber, E a embriagar-se. Virá o Senhor, Daquele servo, Em dia que não o espera, E em hora que não sabe, Irá aplicar-lhe um castigo severo, Condenando-o com os infiéis. Aquele servo, Que conheceu a vontade de seu Senhor, E não se aprontou, Nem fez segundo a sua vontade, Será punido com muitos açoites. Aquele, Aquele, porém, Que não soube a vontade do seu Senhor, E fez coisas dignas de reprovação, Levará poucos açoites. Mas, Aqueles, A quem muito foi dado, Muito lhe será exigido. E aquele, A quem muito se confia, Muito mais lhe pedirão. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, E bem que eu gostaria que já estivesse aceso, Mas existe um batismo pelo qual tenho de passar, E como me angustio, Até que o mesmo se cumpra. Vocês pensam que vim para dar paz à terra? Eu afirmo a vocês que não, Pelo contrário, Vim para trazer divisão, Porque daqui em diante, Estarão cinco divididos numa casa, Três contra dois, E dois contra três. Estarão divididos pai contra filho, Filho contra pai, Mãe contra filha, Filha contra mãe, Sogra contra nora, E nora contra sogra. Jesus disse ainda às multidões, Quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste, Logo dizem que vai chover, E assim acontece. E quando notam que sopra o vento sul, Dizem que fará calor, E assim acontece. Hipócritas, Vocês sabem interpretar a aparência da terra e do céu, Mas não sabem discernir esta época? E por que não julgam também por vocês mesmos o que é justo? Quando você for com o seu adversário ao magistrado, Faça o possível para chegar a um acordo com ele, Enquanto vocês estão a caminho. Para não acontecer que ele arraste você ao juiz, O juiz entregue você ao oficial de justiça, E o oficial de justiça ponha você na prisão. Digo-lhe que você não sairá dali, Enquanto não pagar o último centavo.